Banheiro limpo e perfumado por 24 horas. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ellen, aqui do Fazendo em Casa. E no vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês uma dica que eu uso aqui em casa pra deixar o banheiro limpo e cheiroso por 24 horas. E se você é como eu e também gosta de ter a sua casa sempre limpa e cheirosa, comenta pra mim aqui embaixo quantas vezes por semana você tem o hábito de limpar o seu banheiro. Pra essa receita você vai precisar 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio 2 colheres de sopa de sabão em pó da sua preferência O suco de 1 limão 2 colheres de vinagre branco E se você tiver em casa, 1 colher de pinho sol Agora é só misturar tudo Agora você vai misturar todos os ingredientes, assim Essa mistura é ótima pra deixar no vaso sanitário da noite para o dia Aí é só esfregar pela manhã e o seu banheiro vai ficar limpinho e cheiroso o dia todo Não tem necessidade de deixar da noite para o dia Mas é importante que você deixe pelo menos uns 20 minutos agindo Eu aprendi essa dica numa viagem Uma moça num aeroporto me contou quando eu elogiei o perfume da limpeza que tinha no banheiro Essa receita você também pode usar para lavar a área do banheiro onde se toma banho E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora, se você tem outra dica para limpar o seu banheiro, compartilha comigo aqui embaixo nos comentários que eu vou ficar muito feliz em testar a sua receita aqui na minha casa, combinado? Ah, aproveita também os comentários para trocar experiências com os outros inscritos aqui do canal. Assim, mais pessoas aprendem com a sua dica, com a sua experiência. E se você gostou desse vídeo, gostou dessa dica, lembre-se de deixar o seu like aqui embaixo nesse vídeo e compartilhar com seus familiares e amigos. Se você já deixou o seu like, escreve para mim aqui embaixo. Eu já likei o vídeo. E se você já compartilhou esse vídeo com seus familiares e amigos, conta para mim com quantas pessoas você compartilhou. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e eu aguardo você novamente aqui no Fazenda em Casa. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau!